E o Tarcísio de Freitas deu uma resposta pra lá de acachapante, que deixou o William Wack da CNN Brasil a perder o rumo de casa. O Tarcísio mandando sempre muito bem, deixou o William Wack sem resposta. É verdade, pede pano. Vamos ver o que disse o Tarcísio aí. Há uma frase que o senhor soltou recentemente, numa das suas apresentações públicas, que chamou muito a atenção. O senhor declarou, não quero fazer parte de uma geração perdida. Por que o senhor disse isso? O Brasil é um país grande demais, rico demais. Se a gente botar num diagrama os países que têm dimensão continental acima de 5 milhões de quilômetros quadrados, população grande acima de 200 milhões de habitantes e PIB grande acima de 1 trilhão de dólares, nós vamos ficar no centro do diagrama com apenas 3 países. China, Estados Unidos e Brasil. Não faz sentido a gente ter as mazelas que nós temos. Não faz sentido a gente ter o atraso em alguns setores que nós temos. E eu ficaria extremamente frustrado de chegar à velhice e verificar que a nossa geração não fez pelo país, não deixou legado, não transformou, se acomodou com situações que são absolutamente inaceitáveis, como a do saneamento básico. O presidente Bolsonaro foi muito corajoso a fazer um rompimento, por exemplo, com uma trajetória de fracasso. Ele trouxe técnicos para os ministérios, não entregou ministérios para os partidos políticos e isso está se mostrando acertado. Para fazer isso tem que ter coragem, muita coragem. Obviamente ele paga um preço por isso, mas é um preço que tinha que ser pago e isso é legado. E o que nós estamos fazendo, no final das contas, é projetar o futuro e trabalhar incansavelmente para deixar legado. Porque o Brasil não merece algumas situações que nós vimos. O Brasil não merece a corrupção, o Brasil não merece a falta de universalização do saneamento, a falta de tecnologia, a infraestrutura deficiente. O Brasil é um país rico, um país grande, com muito potencial. E a responsabilidade da nossa geração é fazer essa transformação, para a gente chegar para os nossos filhos e netos e dizer, puxa, fizemos a diferença. Por isso que eu estou fechadão para o Tarcísio. Eu também pede pano. O Tarcísio está mandando muito bem. Fazendo um excelente trabalho e ainda mostra que é uma pessoa grata, humilde e, claro, um patriota. Enfim, parabéns Tarcísio e parabéns ao governo de Jair Bolsonaro, que escolheu sim, pela primeira vez, ministros técnicos, que podem fazer o melhor pelo nosso Brasil. Mas e você que assiste o vídeo? Qual a sua opinião sobre essa resposta para lá de Cachapante, que deixou o William Wack da CNN Brasil a perder o rumo de casa? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aí no canal e até o próximo vídeo. Cabo!